Sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal, porque na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, foi aprovado um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a doar a área para uma empresa que pretende instalar uma indústria no Distrito Industrial de Três Lagoas. Apenas dois vereadores votaram contra a aprovação do projeto que autoriza o município a doar uma área de 20 mil metros quadrados no Distrito Industrial para esta indústria. A área será doada para a empresa Conecte Limitada e trabalha na fabricação de placas de pré-moldados para a construção de casas. A empresa deve gerar cerca de 20 empregos. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, falou da importância da aprovação do projeto. Não podemos falar não com tanta área que nós temos aqui no Parque Industrial. Então toda empresa que quer vir instalar em nosso município e seja uma empresa séria e que cumpra os rigores que são exigidos como geração de emprego, como geração de renda para o nosso município, nós não podemos fazer não. E a gente sabe que nós necessitamos gerar emprego. É claro que tem todos os trâmites, todas as cobranças e o empresário que quer instalar no nosso município tem que cumprir tudo com rigor. O Parque começa lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é enviado para essa Casa de Lei. Nós temos uma comissão que faz toda a avaliação, posteriormente toda essa avaliação concede à área para ele cumprir tudo que foi combinado e depois de 5 a 10 anos ele tem direito à área. Mas nós não podemos, com tanta área, volto a dizer, falar não para o empresário que quer vir gerar emprego e gerar renda no nosso município. Os vereadores de oposição que votaram contra o projeto alegam que é preciso ter cautela no processo de doação de área para as indústrias, principalmente em relação ao tamanho dos terrenos que têm sido doados, uma vez que em Três Lagoas, algumas empresas que receberam áreas no passado acabaram fechando as indústrias e venderam a área. Nós temos que ter uma análise, antigamente é de conhecimento da população, as áreas eram muito grandes, como tem a Amabel e outras indústrias com áreas muito grandes. A gente tem que analisar realmente o que o empresário necessita, se é 10 mil quadrados, se é 20 mil metros quadrados e se realmente ele vai ocupar toda aquela área. O que não pode é você doar 20 mil metros quadrados, o cara faz um empreendimento de 5 mil metros, fica com 15 mil metros ocioso. E isso a comissão está sendo bastante rigorosa e está verificando bastante para não acontecer mais do que aconteceu no passado. Além do projeto que autorizou a doação de área para a indústria Conect, os vereadores analisaram ainda outro projeto que prevê a doação de uma área para a empresa Boreste Indústria Comércio de Ligas. Esse projeto recebeu parecer favorável de comissões, mas segue ainda em tramitação no Legislativo. Durante votação dos dois projetos, famílias que alegam não ter condições de pagar aluguel e que acompanharam a sessão da Câmara manifestaram contrárias à aprovação dos projetos, pois alegam que o município doa área apenas para as indústrias e que não tem projetos sociais voltados para os menos favorecidos. O vereador falou também sobre a manifestação dessas famílias. É, Ana, a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje, eu estava explicando para esse pessoal que tem a ocupação na Nação João, nós não podemos misturar as coisas. Uma coisa é o parque industrial e empresários que querem instalar no nosso município, outra coisa é a questão habitacional. A área industrial não tem como ser doada para fazer residência. É claro que nós precisamos de uma política habitacional, tanto por parte do governo federal, do estadual e do município. E é o que o Legislativo faz, cobra. Nós não temos o poder de conceder a área ou construção de casa. E você sabe que parte do Executivo. E nós sabemos fazer, é cobrar. Cobrar do Executivo, procurar parceria, cobrar do governo federal a política habitacional. E é necessário ter essa política habitacional. A gente sabe que em Três Lagos, hoje, tem muitas pessoas que necessitam dessa casa própria. E é questão constitucional. E nós continuamos lutando sempre ao lado da população.